O que é que tu vai fazer aí? Desça daí Desça daí Eu vou te pegar agora Eu vou te pegar Eu vou te pegar Olha a escada Sente aí Mamãe Mamãe O que o mamãe quer? A mamãe? Fala mamãe Alô, Luí Olha aqui Não, mexa aí Ai, ai Ai, ai Dá tchau 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 Dá tchau